Parrachas de Maracajáú ou Rio do Fogo? Qual dos dois vale mais a pena visitar quando estiver em Natal? Bem-vindos ao segundo vídeo da série de vídeos do Rio Grande do Norte. Nesse vlog eu compartilho a minha experiência completa nesses dois paraísos e dou muito mais dicas de Natal, então vem comigo! Começando mais um dia de passeio aqui no Rio Grande do Norte e hoje eu estou aqui na praia de Perobas, eu vou fazer o passeio para Parrachas do Rio do Fogo aqui tem dois parrachas principais, eu acho, digamos assim, que é o de Maracajáú e o do Rio do Fogo e nesse vídeo eu vou mostrar os dois para vocês, porque se você tiver na dúvida para ver qual que vale mais a pena qual que é mais legal, qual que é mais seu estilo, vou mostrar os dois e aí eu vou dar no final a minha opinião de qual que eu gostar mais. Hoje então é Parrachas do Rio do Fogo, a gente saiu de Natal lá por umas sete e meia da manhã mais ou menos uma horinha depois a gente já estava aqui, para você fazer esse passeio do Parrachas do Rio do Fogo você pode sair do município de Rio do Fogo ou aqui de Perobas mas o meu guia estava falando que aqui em Perobas tem uma estrutura um pouco melhor então a gente vai sair daqui e aí a gente vai aproveitar para deixar a dica, eu estou fazendo todos os meus passeios aqui dessa viagem com a agência Natal Trip Passeios gente, eles são maravilhosos, estou fazendo todos os passeios com eles, está dando tudo certo, está tudo perfeito então super recomendo para vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos deles para vocês verem os passeios que eles oferecem, os valores e tudo mais E aí, está animada? Muitíssimo! Partiu? Partiu! Tem sol, tem mar calminho, acho que vai dar bom, hein? Melhor! Ihih! Olha, a gente vai embarcando nas lanchas Ai, me deu os chinelos que ficam ali então tem que subir aqui a saída de praia, senão molha tudo A lancha até os parraxas é rapidinha, levando cerca de 10 minutos Chegamos aqui nos parraxas do Rio do Pobo E olha só, gente, o esquema aqui é assim, fica todas as lanchas aqui paradas E aí, ó, tem esses barquinhos vendendo espetinho Aí tem drinks e bebidas E aí fica a galera só no dia O desafio é conseguir fazer foto sem ninguém atrás Então venha preparado para isso quando vier O segredo é tentar encontrar algum cantinho assim, ó E aí fazer umas fotos mais de cima Que aí não pega ninguém e volta E aí, quais as primeiras impressões? Muito animado E muito delicioso Gente, o bom daqui é que, olha só, a água fica na cintura Então a gente vai andando, sem ter que ficar nadando Aqui tá mais fundo, ó O quê? Pra lá? Estamos em busca de um cantinho mais esse Mais isolado Pra subir o drone Nesse passeio já está incluso a máscara de snorkel pra mergulho E deu pra ver vários peixinhos e corais lindos Podemos ficar nos barrachos por cerca de uma hora e meia E depois partimos de volta para a praia de Perobas Onde despencou uma chuva quando a gente chegou Então já partimos para o próximo ponto do passeio E pra almoçar a gente veio nesse hotel Fazenda Aqui em Punaú E que lugar calminho, tranquilo, sério Muito lindo Tem vários coqueiros maravilhosos que eu amo Ali tem um restaurante Aqui tem um rio Aí tem um caiaque Tem... Essa coisa barulhenta estragando meu vídeo Tem caiaque Lá tem passeio de quadriciclo Tem tirolesa Tem esquibunda Tem até voo de helicóptero, ó Tem um helicóptero que eu vou entrar lá Achei os preços aqui bem justos Pedimos uma porção de isca de peixe com batata frita E saiu R$ 49,00 pra duas pessoas E depois de volta em Natal Como ainda eram três horas da tarde Resolvemos dar uma esticadinha no passeio E fomos conhecer o Forte dos Reis Magos Que tem entrada gratuita E essa vista incrível da ponte Newton Navarro Agora estamos aqui no Forte, Camila e Antônia Vamos conhecer um pouquinho um local fantástico Aqui é a construção mais antiga do Rio Grande do Norte Foi feita pelos portugueses Só uma curiosidade Feito sabe como? Óleo de corrida e baleia, areia e pedra Vamos conhecer o Forte? Música Conta pra gente o que é esse aqui? Ó, estamos agora de fruta reta do Marco de Touros Ele foi contado em 1501 Diz a história que os paudeiros deixou nessa data Mas tem uma teoria que ele foi descoberto antes E o Brasil foi descoberto aqui no Rio Grande do Norte Tá joia? Música E pra jantar a escolha foi a Casa de Taipa A primeira tapiocaria do Brasil Que serve tapiocas muito saborosas e recheadas E fica localizada em Ponta Negra Música E chegamos Maracajau Ó galera Logo aqui na entrada tem essa plaquinha pra fazer fotos Música Mais um dia começando aqui em Natal E aí, prontos pra mais um passeio? Hoje, como eu falei pra vocês Vou mostrar outros parrastos Outra opção de parrastos Que é super famoso É um passeio super legal pra você fazer aqui Que é os parrastos de Maracajau A gente veio até aqui A praia de Maracajau Saindo de Natal Deu mais ou menos uma hora, né? O percurso até aqui Também estou fazendo esse passeio com a Natal Triplo Passeios Que eu já recomendei pra vocês no começo do vídeo E aí, agora a gente chegou aqui no Parrastos Praia Clube Que é um lugar com toda uma estrutura Na frente da praia Então tem restaurante Tem piscina Tem ó, esses Como é que é o nome disso aqui, gente? Esses guarda-sóis bonitinhos É, pra gente ficar Tem mesinhas Nossa, um lugar super delicioso pra passar o dia E aí tem várias atividades Além da gente pegar o catamarã Saindo daqui Pra ir até os parrastos Fazer os mergulhos e tudo mais Depois a gente volta E pode passar a tarde aqui relaxando Tem opções de passeios de UTV De quadriciclo Que eu vou fazer também depois Tá lindo demais esses coqueiros Essa estrutura aqui ó Olha a galera vendendo capinha de celular Aqui eles vendem aquelas capinhas aquáticas em todo lugar Enfim, como eu dizia, gente Que lugar maravilhoso Eu juro, acabei de botar o pé aqui E já tô encantada Ó, aqui fica a parte do restaurante Quando a gente chegou Eu já fiz a solicitação do prato Que eu vou querer pro almoço É assim que a gente voltar do passeio Lá dos parrachos Já vai tá prontinho esperando Achei ótimo E aí aqui tem essa piscininha Pra relaxar mais tarde Ó, ali tem um bar Olá, bom dia Bom passeio Obrigada Agora tem a cintura A mochila vai levantar só um pouco Tá bom Olha isso, a maré tá baixinha Olha só onde é que tá o mar Lá na frente A maré é mais ou menos de 0.3 Que a maré é perfeita, né? Pra fazer passeios de piscinas naturais Então, ó Já fica a dica Sempre que for fazer esses passeios Com chute antes da maré Aí a galera tá toda aqui, ó Em filhinha Pra embarcar lá no catamarã O catamarã percorre cerca de 7km até os parrachos O que dá mais ou menos uns 30 minutos Gente, olha só o que eu vou fazer agora Esse aqui é chamado CBOB Aqui é o único lugar que dá pra fazer isso aqui No Brasil E aí, ó Ele tem essa área toda delimitada Pra uma segurança, né? Então eu vou fazer só nessa área aqui Bora? Já cheguei indo direto fazer a primeira atividade O CBOB Que é uma espécie de jet ski Que você pilota por cima e por baixo da água E é super divertido O valor foi de 156 reais pra 25 minutos A gente chegou aqui nos parrachos de Maracajáú Vocês podem ver que o esquema aqui é bem diferente lá dos parraxas do Rio do Fogo Porque aqui a gente vem de catamarã Aí a gente para o catamarã e pula pra essa outra parte aqui Que é tipo uma plataforma fixa que fica aqui E aí a estrutura é bem maior Então aqui também não dá pé Mesmo quando a maré tá baixa, não importa Parece que tem, sei lá, dois dias no ano que dá pé só E de resto você vai mesmo nadando, fazendo snorke Ou dá pra fazer o cibob que eu acabei de fazer Dá pra fazer o mergulho de cilindro que eu vou fazer daqui a pouco também Então é isso, aqui o esquema é bem diferente Mas é maravilhoso e igual, sério E ó, aqui nessa parte tem um bar flutuante Tem espetinhos, tem bebidas Então ó, se bater a fominha, tá garantido aqui Partiu o mergulho, galera E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já estou aqui de volta no Parrachas para a Air Club e agora eu pedi meu almoço. Na verdade eu pedi antes de ir, agora sim que eu cheguei, sério, nos 10 minutos o almoço já estava pronto. Vamos comer, depois desse mergulho, deu. Depois do almoço já segui para o passeio de quadriciclo na praia de Maracajá. Você took something beautiful and made it something cool. That's all that I get from you. You're so delusional. Now watch me take control. I've been running, running from myself, like I'm somebody else. Kinda left me alone, all my love is gone. Now I'm coming around, gotta stick in the ground. Gonna stick it to you, I'm gonna let you go. Let you go, let, let you go, let, let, let you go. I'm gonna stick it to you, let you go, let, let, let you go. Fizemos uma paradinha aqui durante o passeio de quadriciclo. A gente parou aqui, tem esse rio aqui atrás, lá atrás de mim tem a praia. Gente, só queria dizer pra vocês que esse passeio de quadriciclo agora está sendo um dos melhores momentos dessa praia de Maracajá. Surreal, vale muito a pena mesmo. Come on, let, let, let you go, I'm gonna stick it to you. Breaking free, finally, I paid my dues. Now you play the, play the blues. Bottom line, get out of time. Now you're gonna learn what it's like to lose. You took something beautiful and made it something cool. That's all that I get from you. E depois desse passeio de quadriciclo que encerrou nas dunas, já partimos de volta para Natal. E pra me despedir, fui dar uma última voltinha na Orla de Ponta Negra, dessa vez à noite. Lá fica esse letreiro de Natal, carrinhos de drinks e comidas, muitas lojas, restaurantes e barzinhos. E André, mas eu também te amo um novo 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 novo. Puesrån por isso, eu amo de todos os meusைos. Mas isso quando se apaixonam, vai até mais Rightsalый. Bom dia, gente, já estou aqui no carro rumo ao meu próximo destino Estou partindo de Natal, com o coração triste, não queria ir embora Mas agora vem Pipa, é um novo destino É um destino incrível que eu tô super animada pra conhecer Mas antes de encerrar esse vídeo, porque Pipa vai ser um novo vídeo Fiquei devendo pra vocês de fazer uma comparação entre os parraxas que eu visitei Que foi Rio do Fogo e Maracajáú Não me façam escolher o preferido, os dois são maravilhosos, cada um do seu jeitinho Mas, então assim, se você tiver bastante tempo Eu sugiro que se você vier pra Natal, você ficar pelo menos uma semana Pra conseguir fazer aí os principais passeios E eu sugiro você fazer os dois Mas se você tiver que escolher entre um ao outro Vou deixar aqui um resumão rapidinho de como eles funcionam Os parraxas do Rio do Fogo, você vai de lanche Você chega lá tipo 10 minutos rapidinho Água da perna na sua cintura Então dá pra você caminhar, fazer umas fotos bem bonitas Dá pra fazer snorkel, mas é só o snorkel Já Maracajáú é um lugar com uma estrutura diferente Você vai de catamarã, então demora mais tempo pra chegar Mais ou menos uns 30 minutos Chegando lá você pode fazer várias atividades Então tem o seabob que eu fiz, tem o mergulho de cilindro Você pode fazer o snorkel também E se você ficar lá no Parraxas Praia Club Que foi onde eu fiquei e eu mostrei ontem Tem toda uma estrutura legal pra você ficar depois do passeio Dá pra fazer o quadriciclo também Então eu acho que Maracajáú é um passeio mais completo E com mais atividade, sabe? Então eu acho que se fosse pra escolher um ou outro Acho que eu iria nesse Ó, alguém aqui já tinha me falado Que gostava mais dessa opção Agora eu entendi porquê Mas é isso gente, em termos de preço Não tem muita diferença Mas vai de você Vê aí os dois, vê qual você prefere E qualquer dúvida pode me chamar aqui nos comentários também Um beijo e até o próximo vídeo Se você gostou não esquece de deixar o like Já me segue aqui Porque sempre tem destinos novos E muitas aventuras pela frente Até a próxima, tchau!